E aí Gideão, tudo bom? Que dia que é hoje Gideão? Dia domingo, dia 18 né? 18 de maio, são 8 horas e 10 minutos agora, você vai fazer o que mesmo agora Gideão? Vamos direitar uma vaca aqui né, porque começa um dia assim, tem que cuidar das coisas, porque se não fica aí tudo jogado à toa, não tem ninguém que cuida da gente mesmo né? Então eu vou acompanhar você nesse trabalho aí viu? Isso, vamos lá? A vaca não vai me pegar não? Esse bezerro nasceu que dia Gideão? O bezerro nasceu dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima É, dia 13 de maio, é Nossos amigos Gideão já fez um curralzinho aqui É, já fez um chiqueirinho né, que vai fazer um chiqueiro E essa vaca é uma boa mãe viu? Todo ano para em um bezerro para Gideão É, todo ano me dá uma cria Nós estamos aqui na Fazenda Gameleira viu gente? É, Fazenda Gameleira Aqui no Rio do Macário, as margens do Rio do Macário e Iguaí Bahia É Estou com essa vaca aqui parida, tem essa preta aí está perto de parir Tem outra novilha branca perto da cria E a gente vai levando a vida, começa assim né? Tá certo Agora eu vou desleitar ela aqui, está parida de novo Aí explica para o pessoal aí Gideão Que eu tenho que ficar quantos dias tirando esse leite antes de consumir o leite 15 dias mais ou menos né? Tem que tirar 15 dias É Aí 15 dias começam a passar e a gente já começa a tomar o leitinho Aí sim hein? É Esse bezerro novo tem nome não? Tem não Vamos batizar ele então pô Eu Eu queria mostrar ele Mas eu estou pensando em vender, vou comprar outra bezerra Rapaz isso é uma prática danada para tirar leite Dá uma olhadinha para cá Gideão Aham, ah é, isso aqui nos pegam na base É fácil A vaca tem atentona grande né? É É Muito maravilhoso, a gente comecei o dia 5 e dava essa criaçãozinha da gente Aê Gil, é isso aí Para dar o silvio para comer Isso para a gente é um prazer né? Tá certo meu amigo A gente não é uma fazenda, é um simples Não tem que ter uma fazenda grande mas Mas é aquilo que Deus dá e tem que agradecer sempre né? Com certeza é Focunhosa muito É, essa novilha branca aqui também é mansa Ela está também prestes a parir né Gil? Ah, para o próximo mês de julho No mês de julho mais ou menos é daqui Eita nóis É a primeira barrigada É a primeira Esse é nosso amigo Gideon E essa vaca aqui já te deu quantos bezerros Gil? Essa vaca já me deu uns sete bezerros É uma benção de Deus hein? É, ele está novo, ainda parecendo uma novilha ainda É E agradeço também o meu amigo José Que tem esse prazer de estar filmando a gente aqui tirando o leitinho Sua alegria né Gil? Para mim é um grande prazer que eu tenho Isso aí, você é meu amigo rapaz Obrigado, muito obrigado O bezerro é bonito demais Bicho todo malhadinho Todo tivadinho vai Está encuxando a manguilha E esse garrote aqui Esse é novinho também né Gil? Esse dia está com Está com um ano e dois meses por aí Tem outra novilha também Mas está na mão da de um amigo da gente Logo logo eu vou trazer ela pra gente É a vaca fujona né? É a fujona Você quer deixar um recado aí Gil? Para a gente finalizar aqui? O recado é agradecer meu amigo José Nada Filmar da gente E mostrar para os amigos dele em São Paulo A aspiração da gente aqui E com você Gil, muito obrigado Falou Gil Esse é Gideon Diretamente da fazenda Gameleira No Rio do Macário É Muito bom Vamos ver aí o leite Gil Como é que é A qualidade do leite Mas a qualidade é a mesma Que vai tomar Consumir vai né? Ele está amarelinho ainda Sabe? Ele vai ficar mais alto ainda Está bem grosso aí né? Está bem grosso aí Aí tem todas as proteínas Para o bezerro né Gil? É Então está certo Gil Muito obrigado aí pela sua Obrigado a você também Qualquer coisa estamos aí E que Deus abençoe cada dia mais Os teus negócios Os teus animais E a tua fazendinha aí Amém Alô meu querido Alô meu querido Isso Alô meu querido